E sobre a tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde vai dar suporte aos parentes das vítimas e reforçou o atendimento psicológico na região. Uma força-tarefa formada por profissionais especializados e está acompanhando de perto os familiares. Depois de identificados os corpos, o Ministério da Saúde quer ajudar agora a aliviar o sofrimento das pessoas que perderam familiares e amigos na tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para isso, foi montada uma força-tarefa formada por profissionais especializados em saúde mental para acompanhar os familiares nos hospitais e residências. Como já acabou essa fase da identificação dos corpos, o ginásio onde estava sendo feita a identificação foi desmontado, a estratégia está sendo em acompanhar esses familiares nos hospitais e nas suas casas. Ontem, nós conseguimos, por exemplo, o endereço e os municípios, junto com a universidade, de cada uma das vítimas. Então, sabemos quais são os municípios. A grande maioria não são de Santa Maria, são de outros municípios do Rio Grande do Sul. Então, mobilizamos os serviços de saúde mental, os voluntários, para dar apoio a familiares nesses municípios. E, por exemplo, o endereço e os municípios. E, por exemplo, o endereço e os municípios.